O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. Mulher de 28 anos é presa por tráfico de drogas em Guaranésia. A polícia militar realizava a operação batida policial pela cidade de Guaranésia quando passavam pela rua Isidoro Pereira, na Vila Cruzeiro, e visualizaram NL de 28 anos entregando um embrulho a um garoto de 17 anos, momento em que percebeu a aproximação da viatura policial e correu para dentro da sua casa, sendo acompanhada e presa. Durante as buscas, foram encontrados cinco pedras de crack, um celular, anotações do tráfico de drogas e R$ 18,00 em dinheiro. Foi realizado nova busca pessoal, sendo localizado com ela quase R$ 200,00 em dinheiro e 87 pedras de crack. O garoto foi apreendido e a mulher foi presa e encaminhada para a delegacia de polícia civil juntamente com as drogas. Quer saber tudo o que acontece na região? Procure nas redes sociais Magaiver TV. Apesar de toda a crise econômica, em Guaxupé, a Prefeitura tem trabalhado muito com planejamento e organização, cumprindo todos os seus compromissos, tudo isso para fazer o seu IPTU render mais. Tem obras e serviços públicos por toda a cidade, mas ainda tem muito a ser feito. Pague seu IPTU em dia com desconto especial e contribua para o desenvolvimento de nossa cidade. Prefeitura de Guaxupé. O futuro é a gente que faz.